Sou eu! Os Jogos da Floresta é uma tradição chata em que todos os anos levamos uma sova do outro campo. Isto vai doer um pouco. Isto vem sempre a propósito. Vamos treinar como se ninguém nos visse. Porque ficava sempre cunhados se alguém nos visse. A última coisa que precisa é de um pica-pão e a rir de tanta alarme chata do outro lado. O jogo vai começar! Só causaste confusão, não é que chegaste. Isto está um caos. Essa é a minha escova de dentes? Tchau, tchau. Obrigada.